E a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, autorizou ontem a construção de quatro viadutos na BR-153 em Rio Preto. Esse é mais um passo nessa longa novela da duplicação da rodovia no trecho urbano do município. A autorização foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Entre os viadutos autorizados está o que fica perto da represa municipal, onde a prefeitura já construiu uma ponte estalhada. Os outros três ficam entre os cruzamentos com a Avenida Murchidionce e José Munia. A permissão da NTT é necessária para o início das obras. A fiscalização da obra fica a cargo do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O DENIT ainda precisa assinar contrato de permissão de uso com a concessionária da rodovia do trecho em questão. A concessionária informou que ainda não recebeu a documentação da obra. A duplicação do trecho urbano da rodovia deve consumir 186 milhões de reais. O contrato, junto com o consórcio que vai executar o projeto, foi assinado em setembro de 2014, mas até hoje apenas o alojamento no canteiro de obras foi montado. Ainda não está prevista a data para início da construção dos viadutos. A concessionária Triunfo informou que aguarda a NTT para enviar a documentação da autorização para dar então prosseguimento no processo. O que estamos fazendo?